Olá a todos sejam bem-vindos ao nosso canal então pessoal hoje nós vamos apresentar a máquina de destalar bambu né vamos dar uma olhadinha mais de perto aqui é o sarrilho né aqui a gente coloca o bambu né a vara para destalar tem regulagens né aqui ó vamos ver se a gente consegue ver tem regulagem aqui embaixo aqui tem regulagem aqui em cima aqui ó que tem regulagem ali a gente regula a grossura que a gente quer essa máquina nós importamos da china não conseguimos encontrar no brasil né mesmo usada procuramos para ver se conseguimos uma usada pelo menos né mas não conseguimos encontrar essa é a mais simples né tem outras mais modernas né mais sofisticadas com motor né essa é a mais simples nós importamos pelo site do alibaba também pode ser importada pelo site do aliexpress né a máquina não é muito cara não essa máquina nós compramos em dólar né mas ficou em torno de 400 reais reais mas aí tem taxas de importação frete taxa do correio né então aumenta bem o preço mas valeu a pena porque ela aumenta muito o rendimento do serviço né serviço que a gente demorava e horas para fazer né destalar aí uma quantidade grande bambu a gente diminui aí o serviço em 80% é o tempo gasto não para destalar as varas agora vamos ver ela funcionando né então pessoal ó pegar uma vara né bambu vamos instalar coloca aqui ó vai rodando e aí e aí olha só e aí e aí e aí e lá mais me dá maisILLA e aí a e aí e aí e aí e aí e aí maravilha e aí or CBS Valeu pessoal, obrigado pela companhia, inscrevam-se em nosso canal.